Vamos lá, gravando pessoal, aula de treinamento físico, aula da tarde do dia 10 de novembro, parte 2, tarde parte 2. Vamos continuar falando sobre métodos para determinação de cargas em treinamento. Vamos lá, vou compartilhando a tela aqui. Lembrando que o monitor relembrou que aquela avaliação com lactato, e como o Manzi mesmo propõe, se baseia num teste progressivo escalonado, mais do que em rampa, que a gente não costuma até usar muito no Lapex, embora já tenha tido alguns estudos, mas geralmente a gente faz em rampa. Nesse caso, o teste tem que ter cargas mais constantes para que se tenha ali uma certa estabilidade e um tempo de saída ali da esteira para fazer a coleta do lactato e voltar a carga nova. Muito bem, estávamos falando dos métodos do Trimpe, mais fisiológicos, vamos dizer assim, e o último que eu mostrei foi de um estudo esse do Garcia Ramos, se não me engano, na European Journal, onde ele propõe esses valores fixos para determinados grupos. grupos, tá? Então, quer dizer, ele não é um valor fixo, ele ainda vai ser uma equação que vai ser baseada na intensidade, né? Mas vai ter valores constantes para determinados grupos, né? As constantes daquela equação lá exponencial que a gente comentou vão estar colocadas ali, tá? Para determinados grupos. E aqui tem uma diferença para homens e mulheres, vejam que varia um pouquinho ali as constantes. Muito bem. E assim a gente espera que saiam mais trabalhos, se não me engano, já tinha coisa com corredores, tem literatura nova. Essa aula, inicialmente, eu preparei ela em 2013, a última vez que eu arrumei foi em 2015 e aí, bom, tem que lembrar também, depois não lembro, meus monitores depois me alertam de qualquer coisa, mas eu não mudei, pode ter coisa nova, isso que eu quero dizer. Tá saindo muita coisa na questão de carga. Diga. O que é o E? Que eu não entendi. O E é o número neperiano, é uma constante, tá? Quando tem, às vezes, até notação científica de numeração, ele vem esse E com menos um, por exemplo, que é esse número neperiano menos uma casa. Ele é uma constante apenas baseada no logaritmo natural, que é na base 10, que significa 2,71. Isso que importa, tá? Ele é uma constante que é usada para cálculos de logaritmo, tá? Então, já se sabe que é 2,71. Ali no Excel, o que a gente faz é quando vê esse E, a gente substitui por 2,71 e ele funciona. Certo. E o X é o percentual da carga da frequência cardíaca, no caso. Isso, isso aí. Que é, essa equação aqui, é a velha, famosa frequência cardíaca de reserva. Só que, é claro, eu expresso de outro jeito na aula, mas é isso aqui, tá? É a frequência de exercício menos a de repouso, dividido pela máxima, menos a de repouso. No fim das contas, vai me dar o percentual baseado naquela frequência cardíaca de reserva. Tá ótimo, obrigada. Vamos lá. Então, agora vamos falar do TRIMP, do Foster, tá? Tem vários termos, às vezes se usa índice de Foster, tá? Ou Borg Foster, porque, na verdade, o Foster vai se basear, vai usar a escala modificada de Borg, a CR10. Que é uma das tantas que ele propôs, assim, depois da mais famosa lá, de 6 a 20. Bom, essa escala de Borg, já, agora, assim, mais conceitualmente, ela vai, ela, embora tenha o maior grau de erro, que é aquela discussão que a gente já falou várias vezes, né, resumindo, que a ciência do exercício trazia as escalas primeiramente como uma prima pobre, né, que era mais aplicada, mas que tinha mais erro e era, só se via o lado ruim dela, assim. Hoje se sabe que ela tem várias coisas positivas, né? Uma delas é a conceitual, é que ela, o valor dela vai trazer também aspectos psicossociais sobre essa intensidade. mesmo quando bem colocadas, elas vão ter uma certa influência de fatores psicológicos e sociais. Por isso que, mas ao invés de ser ruim isso, isso vai se observar que vai ter muita relação, vão melhorar as relações com processos de overheating e overtraining, inclusive fadiga em exercício com essas escalas. e aí vai ajudar um pouco a entender essa, isso é o conceito, esse que a gente falou, que é bem moderno em exercício, que são os limites elásticos do exercício, né, do esforço. Eles vão nos ajudar a entender esses aspectos. E a gente sabe, quem trabalha na prática de treino sabe que sempre tem elementos motivacionais, psicológicos, de autoestima, autoimagem, sociais, de visão de inclusão, se a pessoa se sente incluída no grupo ou não, ou socialmente mesmo, mais geral, se ela está numa condição melhor ou não. Tudo isso vai influenciar essas respostas. Então a escala não é que salva tudo, mas ela é um passo avante nesse sentido. E ela tem uma questão bem interessante, né, de aplicação. Ela é aplicada no final da sessão. Resumindo, ela tem só um porém. Ela deveria ser usada em treinamentos com saltos, onde tem uma característica de força rápida, especial, não é força máxima, que às vezes o pessoal se engana, é força rápida, especialmente. Ela deveria ser aplicada 30 minutos depois do final da sessão. Para o resto dos treinos, ela pode ser aplicada no final da sessão. Resistência geral, etc. O Foster vai validar em ciclismo, basquete, depois em pelicere com futebol. E a ideia é muito simples. Aí se simplifica. Não tenho mais aquele fator de ponderação. Eu tenho a escala como marcador de intensidade geral da sessão. E a pergunta não é mais sobre aquele esforço, mas sim sobre a sessão. E eu tenho o tempo do treino em minutos que se mantém. Ou seja, a coisa fica mais simplificada. Outra coisa importante para o uso dela, pessoal, é que ela deve ser usada como foi validada. De manhã, eu ressaltei bastante essa questão e queria botar para vocês também. Às vezes a gente vê o pessoal meio que inventando moda. Diz, ah, eu vou querer usar, por exemplo, a escala de Foster. Ah, mas eu descobri lá, meu amigo blogueiro descobriu que os emojis é muito melhor, né, cara? Tu bota o sorrisinho, like, amo, abraçando o coração. Mas não adianta, gente. Não foi validado assim, tá? E isso inclui erro mesmo, porque a validação não foi dessa forma. Até eu dei um exemplo lá, que eu até gostei na hora, que era assim, ó. Imagina, por exemplo, a questão da fadiga mesmo. Tu tá próximo de um esforço muito alto ali, sete, oito, nove. E aí tu coloca lá um coraçãozinho para o dois, porque seria o cara adorar tá fazendo nada lá, tá num esforço bem fraco. Mas se a pessoa ligar aquela fadiga dele muito intensa a algo muito prazeroso, e quem treina sabe que tem gente que é louca assim, inclusive lá no triatlo, eu sou um caso lá, tô nadando, tô me matando, tô adorando, tô tirando sarro da gurizada e tem um par de louco que gosta disso. O que acontece nessas situações? O cara pode olhar o coraçãozinho e pode dizer, não, eu tô no coraçãozinho, tô adorando. E aí vai ver lá, é um muito leve, tá totalmente errado, tá? Então esse é um exemplo, assim, de que tem que seguir a escala como ela foi produzida, tá? Como ela foi validada especialmente, tentar se atentar a isso, porque tem todo um sentido psicológico sobre a questão até de contraste de cor, etc. Tá? Então fica essa dica de usar. E essa aqui é mais ou menos, acho que é essa aqui mesmo, tá? A modificada aqui no português. Muito bem. Desse índice do Foster aí, ou Trimpe Foster, eu tenho, eu posso calcular a carga semanal, que é a soma dos Trimpes das sessões, tá? Eu posso calcular um aspecto que é muito usado aí na literatura, referente a isso, que é a tal da monotonia, tá, de treino, que é simplesmente pegar aqueles valores, de Trimpes da semana, então lá, eu tenho segunda, quarta e sexta de treino, eu pego os três Trimpes, faço uma média, e calculo o desvio padrão disso, boto no Excel, coisa simples, né? O que que eu posso fazer? Eu divido a média pelo desvio padrão, e dali vai surgir a monotonia, que é outra tentativa de inserir algo que não seja só biológico sobre o treino. e aqui eu quero ressaltar para vocês que a criação desse cálculo, que é algo muito simples e até simplista demais, não é que resolve todo o problema da questão psicológica, social sobre o treino, mas vejam que ela está ligada a um conhecimento muito básico de treino, de que há que se alterar, variar cargas, então isso aqui eu volto a ressaltar, porque é algo meio óbvio para quem entende de treinamento, então quando os alunos me dizem ah, professor, mas tem métodos lá que o pessoal passa a semana inteira fazendo a mesma coisa, olha, eu digo assim, é uma discussão que foge um pouco dos fundamentos do treinamento, então volta aquela questão. E aqui está uma outra prova, é um cálculo básico, então tanto é que ele nem, se a gente colocar todo o treino igual na semana, o desvio padrão é zero, e aí esse valor iria ao infinito em cima, porque ele está como denominador aqui na divisão, né? Então iria ao infinito, não daria nem para calcular, seria uma monotonia muito alta, seria uma coisa incrível de monótono, tá? Isso é muito ruim, tá? Até para, assim, o significado dessa monotonia, o inverso dela, ou seja, ter uma baixa monotonia, significaria ser um treino agradável, atrativo e motivante. Esses são os sentidos que o Foster vai tentar colocar com o uso disso, tá? Claro, que é muito simples, né? Porque só variar coisas não adianta, né? A matemática ali permite, mas pelo menos é um avanço de que essa variação de cargas é um elemento importante. Por quê? Porque a monotonia vai entrar no terceiro elemento ali que vocês estão vendo. que eu tive dificuldade de traduzir ao longo dos anos, e até por não ser um estudioso, assim, de primeira ordem, desses aspectos, eu acabei não encontrando o termo mais usual em português e acabei deixando. O strain significa, a gente usa muito em mecânica de tecidos, é deformação, e aí eu traduzi mais com o sentido de um estímulo, que fica um pouco parecido com a primeira variável. Carga é um estímulo geral, né? Mas eu deixei como estímulo ou strain mesmo, o termo em inglês, que é o quê? É a carga semanal, que é essa soma dos trímpios de volumes, intensidades, ou seja, bem biológica, matemática, vezes esse elemento que teria algo de psicológico. A gente sabe que não é lá um granque, né? Como dizem os italianos, mas adiciona algum elemento sobre isso. E o produto disso me dá esse estímulo geral. E essa variável, o strain, ela parece ter mais correspondência com o provável surgimento de overheating, overtraining, né? E processos aí de fadiga, tá? Então, ao longo das sessões, eu posso, ou das semanas de treino, desculpa, ao longo das semanas, dos microciclos de treino, eu consigo calcular esses elementos, verificar como está o meu strain, como é que está a minha monotonia e como é que estão os resultados de desempenho. Eu consigo aí ter um melhor conhecimento sobre o que pode estar acontecendo com o meu aluno. Se ele está em overheating mesmo ou não, como é que está se comportando a monotonia e o strain e a carga semanal. Especialmente o strain e a monotonia parecem ser marcadores importantes de visualização ao longo do tempo. Lá na disciplina, eu dava o tempo, pegava esse slide e fazia o pessoal calcular esses trintos, tá? Então, fica como tarefa para vocês, quem quiser fazer, tem sessões de treino de todos contínuos, bem simples, com Borg 7, 4 e tal, vocês podem calcular. Se quiserem fazer, façam no horário extra aí. Mas é só para isso que está esse slide aqui, como um fim de exemplo. Muito bem. Aí vamos para a comparação de métodos até aqui, até no que foi mostrado até aqui. Tem um estudo do Barafilho, o Maurício Barafilho, é um baita pesquisador na área da psicologia de esporte, mas eu gosto de falar dele, fazer um parênteses, porque ele é um belo exemplo de como o esporte se casou bem com a universidade. Porque tem muita gente falando que só nos Estados Unidos funciona, fazer esporte dentro da universidade não dá, é coisa de clube, não é coisa da universidade. E o Maurício mostrou que não, que dá para fazer sim. Conheço conversão já bastante, mais de uma banca em Santa Catarina, em eventos científicos, e é muito legal conhecer a experiência dele. Para você ter uma ideia, ele coordena uma equipe que se chama o time do Juiz de Fora, que está na Superliga, na primeira nível do vôlei brasileiro, há mais de 20 anos. ele tem uma equipe de alto nível dentro da universidade, onde ele faz um trabalho ali muito legal. E claro, nunca foram campeões, mas eles tiveram sempre um desempenho muito bom. Só para dividir com vocês, um marcador de efetividade dos times de alto nível, o pessoal fala direto sobre isso, é o seguinte, é tu ver qual é a colocação que esse time teve no Campeonato Nacional e qual é o ordenamento deles em termos de orçamento. Os caras olham bastante isso. Por exemplo, hoje no vôlei nacional, vocês viram lá, tem a equipe do Taubaté que contratou meia dúzia de jogador extra-classe e tu vê que os resultados já apareceram, já conseguiram quebrar uma hegemonia do Cruzeiro e não é por coincidência que o orçamento finalmente ultrapassou um pouco do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava sempre, há anos que vinha, com um orçamento muito grande. Claro que não é só isso, aí que entra a questão da qualidade do trabalho que se faz. E para vocês terem ideia, a equipe do Júlio de Fora, ela está sempre entre, eu não lembro agora o número de equipes que tem na Superliga, mas digamos que são 12, das 12 equipes, eles estão sempre em 12º ou 11º em orçamento. Eles têm uma coisa assim, 10 vezes menor do que os primeiros times lá. E eles estão sempre nos times, nas posições intermediárias. às vezes um pouco mais baixos, mas geralmente estão em 6º, 7º, 8º, mas não estão em 12º. Por quê? Porque tem um bom trabalho, tem ciência colocada ali, eles usam os recursos da universidade, bolsista de extensão participando junto, mestrando, trabalhando junto. Eles já formaram várias gerações de pesquisadores. Eu conheci o Danilo, por exemplo, que veio fazer doutorado, foi na UDESC fazer, com o Alexandre, lá na área da psicologia. O cara hoje já é um doutor com a sua linha de pesquisa, já dentro de uma federal também, trabalhando com vôlei, com experiências muito boas, muito boas. Então, para mostrar que dá para fazer. E o mesmo exemplo que a gente dá, mas muito menor, é o caso do triatlon. Então, eu gosto de mostrar assim, que a gente pode fazer coisas até no alto nível também. E eu queria dizer o seguinte, desse time aí também, esse não é nem o melhor resultado. O melhor resultado é o impacto na comunidade. Eles têm projetos de vôlei, de formação, nas centenas de crianças, estruturadas, com mais de uma centena de teses, dissertações e TCCs produzidos. Assim, muita produção científica junto com esse projeto, que é muito legal. Então, quando alguém quiser falar, não, mas não dá para fazer nada no Brasil, vamos ver os casos que dá, esse é um bom exemplo. Eu indicaria seguir, tentar conhecer esse trabalho. O que acontece, pessoal? Eles fizeram, eles compararam, tá? Esses parâmetros aí que a gente viu, do Edwards-Estanho versus Foster, tá? E resumindo, para o vôlei, e para mim, era, é bem fácil de compreender isso, o vôlei é um dos esportes que são mais intermitentes, assim. A pessoa fica em pé no rali, daqui a pouco ele, em questão de cinco segundos, ele gera uma potência das mais altas que o ser humano pode produzir, né? Então, seria esperado que, claro, a frequência cardíaca sofresse para ser um marcador bom de intensidade desses exercícios, tá? Ralis muito rápidos, cada vez mais rápidos, inclusive, ao longo dos anos, né? Esse aqui é de 2013, mas de 2013 para 2020, os ralis já são mais rápidos ainda, são cada vez mais curtos, em média de 10 segundos, 8 segundos, 12, por aí vai. Então, coisas muito rápidas. Portanto, o índice Foster foi melhor para correlacionar com aspectos, com marcadores gerais de carga de treinamento, tá? O impenizere vai ver antes até isso no futebol também. O futebol não é tão intermitente, mas tem, é bastante intermitente também, só se for querer ordenar, eu diria que o vôlei ainda é mais, né? Mas o futebol, vejam só vocês também que a escala, o trimpe de Foster foi melhor. Muito bem, pessoal, vamos, agora eu vou mostrar para vocês o último exemplo de determinação de carga, que é algo que é bem provável que esteja ultrapassado, mas eu ainda conheço equipes de basquete, futsal e futebol na Europa que usam. Foi proposto por espanhóis, tá? e entre eles foram passando isso ali, Portugal, Espanha, alguns times usam, eu não sei, talvez até mais, tá? Alguns ajustaram, porque vai nascer do basquete, depois vocês vão ver ali, mas vai ter um elemento bem interessante no controle dessa carga, desse tal de batlock, tá? Que é o seguinte, pessoal, eles vão adicionar o elemento da complexidade, eles vão trazer volume, intensidade, até a densidade, que a gente viu que nos outros são meios simplificados, e ele vai ainda adicionar a questão da complexidade que vai ter relação com a teoria dos jogos, com a questão de oposição no jogo, ligada ao problema básico do jogo que é a tomada de decisão, que hoje a gente sabe que organiza todo o nosso processo de ensino, aprendizagem dos esportes, vocês tiveram aula com o professor Cícero, o Bozer, onde eles já trabalham nisso, eu comecei, eu na minha época ainda se ensinava o vôlei, por exemplo, muito tecnicista, aí com a professora Janice eu vou abrir os olhos, vou fazer uma disciplina da minha graduação que foi uma das melhores que foi as técnicas de ensino do vôlei trazendo todos esses elementos de complexidade, que muda completamente o sentido da aprendizagem, e vai ter muita relação com o jogo, vai me ajudar, o que se vê que as questões do jogo vai estar mais resolvidas com esse processo de aprendizagem, e não vai ser tão artificial. Bom, esse batlock vai tratar de dar uma pontuação para isso, e adicionar um elemento para essa carga de treino, sobre essa questão da oposição. Então, por exemplo, eu estou no basquete ali, estou fazendo uma tarefa que é só quicar a bola e arremessar contra a cesta, de certa forma é uma complexidade baixa, não tenho adversário, eu não tenho colega para passar, eu só tenho uma tarefa de quicar e arremessar. Bom, eu posso tornar mais complicado essa questão, mais complexa essa questão, eu posso colocar um adversário na frente, e aí eu tenho que quicar e arremessar, essa é a minha tarefa com essa marcação, eu já vou ter que pensar muito mais sobre esse processo, obviamente, e assim vai aumentando os níveis de complexidade, o batlock vai trazer esses elementos, eu vou ter colegas, por exemplo, isso vai aumentar as possibilidades de tomada de decisão, portanto, vai aumentar a complexidade disso, vou mostrar para vocês a tabela que vai trazer essa numeração, que é um tanto qualitativa, de certo modo, mas é uma proposta bem legal. vejam que aqui, nesse caso, a dimensão metabólica está em frequência cardíaca, eles propõem ainda usando um método que a gente viu, que é um pouco anterior, mas eles usam esse. Aqui estão os quatro elementos da carga essa, que é a intensidade na primeira coluna, que são percentuais da frequência cardíaca máxima, vejam que para cada coluna vai ter uma numeração de 10 a 1, e é essa numeração que eu vou usar como um marcador, como componente da carga minha. Então, eu vou ter densidade, segundo elemento, a densidade é o quê? É a relação de tempo de exercício com tempo de descanso. Então, por exemplo, a densidade 10, seria a carga mais densa, digamos assim, é quando eu não tenho recuperação, eu faço treino contínuo. O que é muito denso? É quatro para um. Eu faço quatro tempos de exercício para um só de descanso. Isso é comum em treinos mais aeróbicos de resistência, onde eu tenho intervalos até relativamente pequenos, porque a intensidade é relativamente pequena, mas é mais comum nisso. E vejam que vai alterando, três para um, dois para um, um para um, tempos iguais, de exercício e recuperação. E vejam aqui, aqui eu começo a fazer treinos até que são comuns de velocidade, que a gente comentou em aula. O tempo do exercício é muito curto com um longo tempo de recuperação. então provavelmente vai ter essas características nesses tipos de treinos. E vejam que é um tanto qualitativo, para dois e um aqui os autores colocaram o mesmo termo, descanso longo. Então tem um espaço aqui assim de, ainda de determinação de controle disso, mas a ideia geral é muito boa e igual. Inclusive outra crítica que se faz para o batlock é que ela não dá pesos diferentes para os quatro elementos, então merecem mais estudos. mas mesmo assim eu achei uma proposta muito boa, inovadora, para tentar entender essa carga de treino mais geral. Mas certamente precisaria estar aliada ao que tem hoje de moderno, com GPS, mas a ideia é boa. Mas vamos lá. Aí tem o terceiro elemento que é a oposição, aqui entra a complexidade, que a gente comentou. Então, a tarefa, a situação de jogo mais complexa, 10, é o 5x5. Para o basquete seria o jogo completo. E tem todos os colegas, ou seja, você tem que tomar muita decisão, tem que observar o que está acontecendo no garrafão, etc. Tem que ver todo o jogo, adversário, a decisão de arremessar ou não, dependendo do marcador, se abriu espaço ou não, se fizeram barreira ou não, tudo isso vai incorrer nessa decisão. E aí vai se alterando, 5x4, 4x5, que significaria eu mais 4 colegas aqui, versus 4 adversários. E aqui é 4x4, aqui diminui o número de colegas e companheiros do meu time e de adversário. E por aí vai, vai 3x3, 2x2, aí vai ficando menos complexa a atividade, até ter as situações mais fáceis que é quando você está de goleado, você está trabalhando 5 colegas para fazer uma tarefa só sem a oposição, que seriam as situações que eles julgam aqui nessa tabela as mais, menos complexas, eu queria cargar 1, no fim das contas. E o último elemento é o do volume, que vejam que é uma contagem bem estranha também. Eu tenho, essa contagem toda, pessoal, é para situações de blocos de 10 minutos eles organizaram. Eu acho que isso é discutível também, mas eles proporam assim, 10 minutos. Então, durante os 10 minutos que você vai fazer, você vai quantificar as coisas, você vai ter aqui, opa, a distância. Então, o 10 é a situação contínua, eu não paro de fazer atividade em movimentação. Mas, eu posso ter aqui 9, 8, aqui são mais práticos, mas vejam que é quadras, né? E aí, também, a quadra é de basquete, mas é um tanto, será que é até a sexta ou não? É um pouco qualitativo, mas aqui eu posso ter um quadro geral de número de quadras que eu faça nesse tempo de exercício total para cada atleta. E aqui vai a contagem, uma e meia, uma quadra, dois terços de quadra, um meio de quadra, um terço de quadra, um quarto de quadra. Então, essas são as informações de volume dessa proposta. E também, aberta para um monte de coisa, pega uma quadra maior, menor, sei lá, pega lá a cancha onde eu joguei basquete no começo, lá no meu colégio estadual, era limitada, era em cima de uma caixa d'água. Então, era menor mesmo e tal. No Gomes Carneiro, para quem não conhece. Então, é isso, gente. Essas são as informações de carga. Vamos lá. Então, média de 10 minutos, já expliquei. Relação entre tempo exercício e repouso. Oposição. Baseados naqueles problemas da teoria dos jogos, ciclos de percepção, decisão, execução. Então, exercitar essa complexidade, dessa forma, tu consegue até quantificar isso. e a distância em quadras. Essa seria a proposta do Batlock. Qual é a... No mundo real, assim, gente, a gente tentou colocar uma vez isso no basquete da URGS, vários anos atrás. Tivemos dificuldade, não deu, porque dá um pouco de trabalho. Tem que ter uma pessoa ajudando nisso, nesse registro, ou tu tem que ter, no mínimo, uma câmera. Antigamente, era mais difícil ter essa câmera, isso já era um limitante. Hoje, já é menor, porque quase tudo que é celular faz um registro geral. Não precisa ter alta qualidade, precisa ter informações gerais que tu consiga captar. Mas, mesmo assim, dá trabalho registrar todas essas informações. Mas eu acho elas super interessantes, gente. Eu acho que, cada vez mais, a gente tem ferramentas que facilitam a nossa vida. A gente tem acelerômetros acoplados em celulares que fazem registros, tem sensores, cada vez mais baratos que dão registros desse volume total, até de velocidades realizadas que podem estar substituindo alguns marcadores de intensidade. E aí, eu digo para vocês, no que eu vejo, assim, das experiências que eu tirei, que foi com meus alunos que fizeram mestrado em Portugal, há vários anos e me trouxeram esses materiais, foram me passando o que tem aí dessa aplicação, desse uso nesses campos. eu vejo que, de novo, o limite, gente, não é de dinheiro nem de tecnologia, mas o limite para usar esses métodos, seja ele mais complicado ou menos, é conhecimento. É conhecimento. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês muito rápido ali no Excel um par de equações. A Grace já se interessou, tirou dúvida, muito rápido. Uma coisa que eu dou em duas aulas, mas tem uma matemática muito simples, mas, claro, falando rápido numa aula só, é claro que é bastante informação, mas não é complicado. É muito fácil de se aplicar isso. Então, sabendo o mínimo de Excel, com o mínimo de recursos, consegue ter marcadores de controle que são relativamente fáceis. E ao longo do tempo você vai formando gráficos, isso vai te auxiliando. Depois que você tem os materiais prontos, você vai só preenchendo isso, as planilhas, etc. Os gráficos ficam prontos, então você só preenche dados, vai se dando, como eu mostrei um pouquinho para vocês ali nos casos do Locomotion. Então, de novo, gente, eu marco isso. Lembrem que o limite é conhecimento, não é grana nem tecnologia. Claro, que tem excessos. Como eu falei para vocês já em aula, se o cara está dando aula de musculação para 50 alunos no mesmo horário, como eu já fiz isso em academias que até já comentei para vocês, 50 não é força de expressão. Imagina 50 alunos em uma sala de musculação, uma sala não, é um ginásio de musculação, ao mesmo tempo para um professor, é claro que fica difícil de personalizar muitas coisas, mas cada vez mais dá para fazer. É fugir daquelas tabelas horrendas, é fazer coisas mais individualizadas, é pensar um pouquinho mais ao longo do tempo, é quebrar com as culturas erradas de copia, cola, faz tudo igual para o mês, faz tudo igual, né? Coisas mínimas, mas para isso tem que fazer um pouco de esforço, porque tem que, para fazer coisa nova, dá trabalho, mas depois que está, as coisas são, ficam relativamente até mais fáceis, fica com mais informações objetivas para decisões do dia a dia, para cruzar com essa tua intuição, né? Acho que eu gostaria de frisar isso muito. E as cargas de treino são muito importantes, pessoal, elas são fundamentais para se entender isso, e não é opinião, eu falei para vocês, é nível de consenso, é dos maiores achados de treino, tem que monitorar as coisas inicialmente, tem que periodizar e tem que monitorar minimamente, tá? Então, mostrei para vocês, acho que um par aí de maneiras um pouquinho mais trabalhadas, assim, para fazer isso. Pessoal, eu encerro aqui a parte de conteúdo, e agora eu queria só falar um pouquinho do final da disciplina, né? Hoje é a nossa última aula, a última aula, a última atividade mesmo, agora vai ser só entregas de trabalho e entregas de trabalho de vocês e eu mostrando nota aí ao longo do mês, tá? Nós vamos encerrar por aqui as aulas. Deixa eu falar algumas coisas com vocês, assim, que eu gostaria de comentar. Primeiro, dizer que foi um prazer, foi muito legal, essa turma foi bem especial, assim, é claro que eu fico mais próximo daqueles alunos que abrem a câmera, então essa é uma das mensagens que eu queria dizer para vocês. Eu entendo que nem todos podem abrir, e continuo respeitando assim como eu falei lá no início, mas eu deixo essa mensagem, na medida do possível, se essa situação continuar, se esforcem para abrir essas câmeras, assim, eu peço isso, agora que passou, não tem que ficar forçando ninguém, não é nada, é só para ficar pensando, é uma decisão de fórum íntimo e eu sei que às vezes não dá mesmo, tá? Mas na medida, até porque eu sei que gera tensão, eu também no início, quando eu tinha que abrir câmera e fazer alguma coisa, eu ficava ali um pouco mais ligado, porque estão me vendo, então a gente está no panóptico que a gente sabe que atua, mas ao longo do tempo essas coisas também vão diminuindo, assim, e eu me senti melhor, eu acho que não é só pelo Leonardo, não é pelo professor Tartaruga, nada disso, mas é pela qualidade da aula mesmo, sabe? A gente já está num desafio de humanização desse negócio, que é essa coisa, então pelo menos ver vocês, o Elvis fazia muito, a Grace, a Amanda, que eu estou vendo aqui, e um par de alunos também fazia bastante, a Carol fazia e tal, me ajuda, ajuda bastante, assim, porque parece que eu estou falando melhor com as pessoas e não está aquela coisa de ficar olhando para o nada, assim, que às vezes não tinha ninguém ali e eu ficava, por isso até que eu adorei o Zoom, porque nos outros eu tinha mais complicação, quando eu tinha que mostrar slide, tinha outros sistemas, eu me atrapalhava e não conseguia ver a cara dos caras durante a apresentação, e eu achava terrível, assim, ao longo do tempo fui me acostumando, mas não é bom, não é bom, por isso fica a sugestão, se puderem, abram câmeras, não é só participar, mas é participar dessa maneira para nos deixar um pouco mais próximos, assim. A outra coisa que eu queria dizer, pessoal, que vocês foram também uma espécie de cobaia, né, todos nós estamos sendo dessa situação nova, então, eu vou dizer agora para vocês um negócio que eu sempre digo para o meu primeiro mestrando, primeiro doutorando, assim, que vocês pagam, vocês têm o ônus e o bônus de ser o primeiro nessas questões, mas eu queria só dividir com vocês, para mim foi um desafio, assim, porque eu sou um professor muito conservador, limitado, assim, nessa maneira de ensinar, eu gosto muito de estar falando, aula muito, sabe, todo mundo sentado ouvindo, e é uma coisa que eu deveria melhorar, e que eu vejo que, na real, eu fui até pelo que vocês me disseram, disseram, olha, já que vai ser assim, vai ser um pouco parecido com a situação, é muita aula síncrona, falando e vocês ouvindo, pelo menos que seja síncrona, fizemos isso, eu tive que trabalhar em dobro, eu poderia ter trabalhado pela metade, simplesmente deixando a gravação da manhã ou da tarde para outra turma assistir, eu teria dado a metade da aula, digamos assim, mas eu fiz porque vocês me pediram, e até porque eu me senti melhor, assim, dentro das situações, mas foi um desafio para mim, porque meus alunos que foram descobrindo que eu estava usando o Zoom, que eu estava usando, nada demais, eu estava fazendo isso aqui, gravando no YouTube, eles já estavam dizendo, olha, que evolução, porque eu sou bem perdido com essas coisas, tenho as minhas mídias, mas eu sou muito atrapalhado com isso mesmo, então foi um desafio para mim, mas foi também nesse sentido, eu disse, vou ter que mexer, eu tenho que aprender isso, o mínimo do mínimo, e foi isso que eu consegui mostrar para vocês, mas não foi fácil, queria dizer isso para vocês, para mim foi uma tarefa, mesmo, assim, de organizar os tempos da aula, porque isso é tudo baseado em aulas num outro sistema, tudo, é chamada mesmo, quem me conhece há mais tempo sabe que eu adoro uma chamada, aqui eu não tinha bem esse controle dessa presença total, eu não tinha certeza, então vários de vocês até, sei lá, a câmera, eu sei que tem uma parcela de alunos que sinceramente fecha a câmera e está fazendo outra coisa mesmo, não vamos ser tão românticos assim, achar que, então tudo isso gerava essas incertezas, e também, gente, aí vem o ônus da coisa, eu sinto que, realmente, para o próximo semestre, que eu já dividi com vocês, eu vou tentar fazer mais atividades essas de fórum, essas coisas que coloquem vocês um pouquinho mais em movimento, assim, eu acabei, isso é tudo culpa do que a gente organiza, né, mas assim, eu vi que alguns alunos se movimentaram muito quando tinham questões de notas, inclusive sobre participação, a gente que só abriu a câmera para falar de nota, né, tudo bem, faz parte, tá, mas eu vou tentar achar estratégias que façam vocês se mexerem um pouquinho mais vezes, né, mais vezes, mas é um aprendizado, isso é uma das coisas, e além disso, eu quero deixar aqui o registro, gente, de que sugestões, assim, no sentido de melhorar a disciplina, eu preciso, então, em off, né, eu nunca tive tanto acesso, nunca uma turma teve meu wax, então, agora vocês têm, eu vejo que o pessoal bota, eu só vejo a última mensagem, que é, desculpa o incômodo, quase, mas assim, não é incômodo, mas me passem, tá, olha, eu acho que aquela matéria podia ser um pouco melhor, porque é um sistema diferente, né, vai saber, tinham aulas que eu fazia sem slides, eu ia só no Gogó, era um par de aulas ao longo do semestre, aqui, não sei, às vezes fica diferente, então, o que for, se vocês sugerirem, assim, que acharem legal, me falem, tá, mas lembrem disso, foi um desafio para mim, e eu, acima de tudo, eu adorei, foi muito legal estar nesse contato, e para mim foi muito legal, agora eu imagino para quem está ouvindo, eu fiz essas aulas de blocos de 30 minutos, que no início eram um pouquinho menores, porque eu tinha um limite do tempo, depois eu me passei um pouco, começou algumas sessões em um de 40 minutos, assim, um pouquinho mais pesado, assim, mas na medida do possível eu tentava fazer isso, que dava um trabalhão, porque eu tinha que botar duas vezes no YouTube, botar duas miniaturas no início, eu fazia tudo duas vezes, né, no dia 4, mas tá, eram os tempinhos, era o que deu para fazer aí. Rafa, quer falar alguma coisa, os alunos também? Canal aberto, microfone aberto. Tu diz em relação aos modelos das aulas? É o que tu quiser, não, semestre, não, agora é finalização. Não, acho que comentar só que foi legal, a experiência de poder fazer essa mediação entre a parte do professor e dos alunos, poder ajudar, eu confesso que, não criticando, óbvio, mas quando eu, quando o Israel também fizemos a cadeira, a gente não teve tanto apoio, assim, quanto vocês tiveram do nosso lado, por exemplo, e muita coisa... Não tiveram monitores tão bons, não é isso que eu ia dizer? Não sou eu que estou falando. E isso faz muita diferença, assim, pessoas para indicar material, pessoas para dar algumas dicas de que ficar, algumas coisas fiquem mais fáceis, assim, de entender. essas coisas, assim, mais pontuais, por exemplo, eu e o Israel, a gente ia buscar por si mesmo, assim, não era muito... Não tinha achar Marino Atz, que ajuda e tal, não era tão fácil, assim. Mas foi super legal, assim, poder ter essa interação e fazer, assim, mais ou menos o que a gente acha que deveria ser feito com a gente, assim, também. Isso foi muito legal. e poder estar, de novo, revendo muito conteúdo, muitas coisas que eu gosto muito de estudar. E estar com o professor também, foi uma baita experiência. Acho que é isso. É, nem tudo pode ser perfeito também, né? Valeu, Rafa. Alguém mais quer falar, pessoal? Só agradecer, professor. Valeu pela disciplina. Eu sou monitor, na outra disciplina também, eu vi, assim, desde antes, quando estavam decidindo se ia rolar ou não, o ERE, as reuniões, a complicação toda que foi, e a dificuldade mesmo de todo mundo se adaptar, tanto da parte dos professores e da parte dos alunos, e a turma, que eu sou monitor, super cobrando e querendo saber as coisas, e, é, foi uma cobaia, todo mundo foi cobaia, assim, nesse novo sistema. Então, é, agradecer mesmo o esforço. Eu gostei muito da disciplina. Legal, cara, valeu. A Amanda não quer falar, não sei porquê. Eu vou falar, então. Dá aí, Julia, dá aí, Paula. Também quero agradecer, os monitores sempre tiveram muito presente, assim, apoiaram bastante, naquele trabalho que a gente estava com muita dúvida, assim, no mesmo dia já fizeram um vídeo e nos ajudaram bastante, assim, agradecer ao profe por dar tanta atenção pra gente, né, é isso, fazendo o trabalho dobrado, e, enfim, gratidão, fica aí, né, só isso. Grátis, Emila, Julia. Vou falar só porque pediram. só porque por livros... Mas o PT Amanda adora de falar. Isso. Não, eu acabei de tomar ibuprofeno. Agradecer, né, pelas aulas de todas as cadeiras que eu estava fazendo pelo ensino remoto. Acho que essa foi a mais humanizada. As outras, ou era feito por algum sistema que não dava pra todo mundo abrir a câmera, ou era totalmente assíncrona. Então, tipo, era meio difícil, assim, até pra acompanhar, tu não se sente motivado a estar ali e realmente prestando atenção. E a tua foi totalmente diferente, assim. Até as que eu perdi por estar com dor e na minha situação, eu olhei tudo de novo, consegui recuperar, assim, a tempo. E foi uma experiência boa, assim, nesse momento foi tudo muito bom. Obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado pelo teu retorno. É engraçado, gente, mas pra mim eu tenho a mesma sensação. Eu sei que eu me ferrei porque me dá mais trabalho e porque eu fiquei pensando, ah, se não der certo, semestre que vem eu vou trabalhar pela metade, pelo menos de aula, né? Mas não tem jeito, nem eu me convenci mesmo, assim, não tem, né? Essa coisa é engraçada, talvez precisasse de mais tempo num sistema melhor, de fazer um ritual, né? Eu acho que até isso, o fato de abrir a câmera era um pouco parecido com a aula, com a nossa aula, né? Não tem jeito, naquele horário, são rituais, a gente é morrido por isso. E eu acho que a gente não tem um sistema tão bom pra ocupar de outra forma ainda, né? Acho que deveria ter muito mais, mas não sei também porque eu não fiz de outro jeito, mas eu tô concordando contigo, a sensação de fazer daquele outro jeito nem pra mim gostaria também, imagino pra vocês, e aí tá confirmando também, né? Azar o meu, né, mano? Muito bem. Se a Grace não falar, eu vou estranhar. Ah, eu já tô aqui, ó, de cara na tela aqui já. Faladeira. A gente foi de faladeira, né? Não, olha só. Tecnologia é bom pra muita coisa, né? Fez uma função neste momento difícil, mas o melhor mesmo é a gente estar junto, né? Não adianta. Tecnologia tem essas limitações, o melhor é estar junto mesmo, vão torcer pra poder estar junto logo, né? Sem muitas esperanças pra isso, né? Mas vamos embora. É, o segundo semestre tá difícil, né, gente? Já tá todo estruturado, recebemos plano de ensino, já pra seguir seguindo o ERE ainda, né? Nós vamos ter que ter paciência. E assim, eu sinceramente não jogo todas as minhas fichas que vai mudar pro outro ainda, né? Porque vai ser tudo meio acelerado pra ajustar o calendário, né? Então, eu não sei, acho difícil. Tomara, né? Que mude as coisas. Mas enquanto isso, a gente vai se virando desse jeito, né, gente? Vamos tentando diminuir assim, mas eu queria dizer pra vocês que de certa forma eu me senti muito próximo, né? Eu olhava lá os fundos do Elvis com aquelas coisas do Maori dele, o do Hamilton de manhã lá com o negócio dos índios dele lá, a parede de tijolo, a gente se sente um pouco próximo, assim. Mas é bem como tu disse, é tudo, é um, como é que se diz, um atenuante só da saudade mesmo de se ver um pouco, né? É verdade. Mas pelo menos isso ajudou um pouquinho, assim, sabe? Vocês abrirem algumas câmeras aí pra poder ver, gente. Te agradecer e agradecer aos monitores também. Obrigada, muito obrigada mesmo. Valeu, Grace. Nós somos parceiros de muitos anos, né? Andamos afastados, mas a gente foi contemporânea de mestrado há muito tempo. Quando tu foi me lembrando, eu direto fui lembrando, sabe quando abre a gaveta da memória e vai, ah, realmente, a mestranda do Jorge, né? Com aquela coisa incrível, que isso me marcou também, que eram as coisas do Jorge, de iniciativa, de inovação, né? Que era a tal da... Como é que era? Era a variabilidade da frequência cardíaca? Variabilidade. Variabilidade da frequência cardíaca. Hoje é a moda em treinamento, a coisa é incrível, mas naquela época ele estava ainda no encalce dos caras que estavam realmente fazendo a coisa inovadora, assim, né? Incrível. Bem, né, ragazzi? Feito o carreto, então? A mana se deitando, não sei se a irmã dela passou ali. Carol também abriu bastante a câmera, né? Valeu, tá? Gente, e obrigado a todos, né? O pessoal que também não está, não tem as suas questões aí, fiquem tranquilos, né? Fiquem bem tranquilos. E envio um grande abraço para vocês, tá? Se sintam-se abraçados e especialmente fiquem protegidos ainda. Os italianos dizem uma coisa que é meio chata de dizer, assim, parece outra coisa, mas é tiene duro. Tiene duro. Aguenta firme, porque agora é que é a hora mais difícil. Se a gente achou que foi difícil, agora vai ser mais ainda, porque é nosso cansaço mental, a saudade, a distanciamento, e a gente tem que cuidar. Tem que cuidar de quem mais precisa, que é, por exemplo, eu, né? Gente de mais idade, assim, né? Coisas assim, tem que ser por isso, tem que pensar coletivamente e ter mais força. Tá? Sejam firmes aí. Vou parar de gravar, aí a gente pode falar palavrão.